Um dos mistérios mais intrigantes para arqueologia mundial está na China, na cidade de Xi'an. Estamos falando da considerada oitava maravilha do mundo e patrimônio mundial pela Unesco. São centenas de soldados armados, cavaleiros, cavalos e carros, todos em tamanho real, em quatro sítios arqueológicos. Eles formam o Exército dos Terracotas, que está praticamente intacto e há milhares de anos. O mais impressionante é a riqueza dos detalhes. Isso porque todas as peças foram esculpidas separadas. Nenhuma face é repetida. É impressionante como é concorrido aqui o espaço para ver de perto o Exército dos Terracotas. São oito mil homens que foram construídos para homenagear e servir o Imperador Qin, aquele que unificou a China. Eles foram construídos há 246 anos antes de Cristo. Ou seja, são mais de 2.200 anos de existência, mas só foram descobertos no século XX. Uma riqueza que a China tem orgulho de exibir para o mundo. Um milhão de turistas chegam por ano até aqui. E quem vê de pertinho fica impressionado. Pai e filho vieram do Canadá. É, o encanto é o mesmo para quem já tinha visto. Também não é a primeira vez deste senhor. A explicação para a resistência das peças está na qualidade do solo onde foram soterradas. Mas por que um exército abaixo do chão? A ordem foi do primeiro imperador da China. Qin Shi Huang, conhecido por ser tirano e autocrático, queria uma tropa de guerreiros com ele eternamente. Por isso, as peças foram enterradas próximas ao seu mausoléu, onde hoje é o museu. Os 700 mil súditos e artesãos demoraram 40 anos para construir a obra. As primeiras foram encontradas por camponeses em 1974, quando cavavam um poço. Já no início deste ano, de acordo com a agência chinesa, Qin Hua, mais 220 soldados, 16 cavalos, 4 carros e armas foram descobertos em novas escavações. E no teatro, a arte não imita, mas sim dá vida aos soldados. Com a ajuda da tecnologia, figurino e efeitos sonoros, a apresentação de uma hora nos transporta literalmente a seis cenários que ilustram a guerra para unificar os seis reinos da China em um único império, dando origem ao país que conhecemos atualmente. São 117 atores que fazem na alta temporada 20 apresentações com diferentes elencos para 10 mil pessoas por dia. O enredo emocionante gira em torno de uma família que perdeu dois dos três irmãos nas batalhas. E a filha, que só pôde conhecer o pai através de uma estátua. Foi o imperador Qin que deu a ordem para a construção da grande muralha da China canais e estradas, e impõe sistemas únicos de excreta e dinheiro. É a memória histórica e cultural da China resistindo ao tempo para dar testemunho sobre a construção do país milenar. Que... Rompe... Total flag nasiatiza... E pagando! Rush violence suitão! Rushی goods! Rush! Rush! 2 2 2 2 2 1所 1. 2 1 1. 2 3. 3 1 1. 1. 1. 2 2. 2 2 1 2 1. 1. 2. 1. 3. 1. 3.